Astronomia e astrologia têm raízes comuns, mas hoje há uma diferença importante entre as duas. A astrologia busca descrever como as posições e movimentos dos objetos celestes poderiam afetar o comportamento das pessoas e os eventos na Terra. Um astrólogo procura prever como vai ser o seu dia, e de todos os demais que nasceram na mesma época que você. Não há teoria nem matemática sustentando as suas previsões. Suas alegações se baseiam apenas no acaso, na sorte de alguém ter se dado bem durante o dia. A astronomia, por sua vez, estuda o universo e o seu conteúdo fora da atmosfera da Terra. Os astrônomos estão interessados nas posições, movimentos e propriedades dos objetos celestes. Um astrônomo é capaz de prever o horário exato de um eclipse ou o retorno de um cometa. Ele faz isso embasado em leis, teorias, boa matemática e muitas evidências. Certamente você notou bem a diferença entre as duas. Uma tem base científica, a outra não. Muitas áreas de estudo, como terraplanismo, homeopatia, criacionismo e astrologia, violam fundamentalmente o método científico. Mas mesmo assim, seus adeptos buscam a todo custo encaixar as suas afirmações e crenças como sendo científicas. Não são. São pseudociências e você vai entender o porquê disso aqui e agora. Mas não siga sem antes se inscrever no canal. A ciência é a melhor ferramenta que temos para fazer a distinção entre afirmações científicas válidas e a avalanche de afirmações fraudulentas, absurdas e equivocadas que encontramos à nossa volta. Ela desfruta de grande respeito junto ao público, que em sua esmagadora maioria diz que ela tem efeito positivo na sociedade e que tornou a vida mais fácil para todos. Então não é surpresa que todos queiram obter o apoio da ciência para suas afirmações e crenças. Por exemplo, muitas empresas sempre vão alegar que seus produtos são formulados cientificamente ou que são cientificamente comprovados. Eles têm como garoto propaganda um ator de jaleco branco fazendo afirmações de cunho científico. Tais afirmações induzem conforto e segurança no espectador. Algo do tipo, é, se a ciência provou, então tá ok. A partir daí, automaticamente você aceita o fato como sendo verdade. Mas acontece que dizer está cientificamente provado não prova nada. Mas como nós já vimos nessa série, a ciência bem feita normalmente segue com rigor os passos do método científico. Se uma pesquisa é desenvolvida sem seguir esse protocolo, inevitavelmente a qualidade dos seus achados, dos seus produtos, será questionável. A esse processo deturpado que ignora a metodologia científica, nós damos o nome de pseudociência. Em outras palavras, as pseudociências são afirmações, crenças ou práticas que são reivindicadas como científicas e factuais, mas são incompatíveis com o método científico. Como disse Richard Feynman, as pseudociências geralmente se desdobram para provar que estão certas, ao invés de provar que estão erradas. Com esse ponto em mente, agora nós podemos entender o que une disciplinas tão diversas como astrologia, ufologia, parapsicologia e homeopatia. Todas elas ignoram as evidências da ciência básica. Nem sempre é fácil estabelecer a diferença entre ciência e pseudociência. Isso foi discutido quando eu apresentei o método científico. Mas apesar de ainda não haver uma solução clara para o problema da demarcação do que é e do que não é ciência, filósofos, cientistas e céticos estabeleceram as características típicas da boa ciência. A ciência feita de forma séria e rigorosa, bem como as características das pseudociências, que ignoram passos cruciais requeridos para se produzir ciência. Podemos ter uma boa noção do que é pseudociência simplesmente descrevendo o que é a boa ciência. A boa ciência procura descrever o mundo de forma objetiva, precisa e inequívoca, da melhor forma possível. Sua característica mais notável é que ela testa as hipóteses sempre buscando refutá-las, falseá-las. As hipóteses que sobrevivem a repetidos testes de refutação são usadas para construir teorias. E é por meio dessas teorias que a boa ciência explica de forma mais ampla como é que o mundo funciona, além de fazer previsões sobre observações futuras. A busca pelo modelo atômico é um brilhante exemplo. O modelo de Dalton, ao se mostrar falho, foi corrigido pelo de Thompson, que foi corrigido pelo de Rutherford, que foi corrigido pelo de Born, e todos esses foram suplantados pelo modelo de Schrodinger, que é atualmente o mais aceito. Enquanto esse funcionar, explicando tudo sobre a estrutura da matéria, ele vai continuar sendo aceito. Se um dia falhar, vai precisar ser substituído por outro melhor. Não deve haver apego afetivo na ciência. Ao praticar ciência rigorosa, os bons cientistas consideram todas as evidências, e não somente aquelas que apoiam uma ideia preferida. Sua lógica interna é consistente e seus julgamentos são imparciais. Bohr, quando viu que o modelo de Schrodinger era mais rigoroso e preciso, ele abandonou o seu próprio modelo. Isso é fácil? Claro que não. Foram anos da sua vida que Bohr deixou pra trás. Mas ele era um cientista e amava mais a realidade do que o seu modelo. Isso é um belo exemplo de conduta científica. A boa ciência é cética em relação às suas próprias ideias. Ela é humilde, ela é conservadora em suas conclusões. Ela tem consciência da sua falibilidade, mas está sempre propensa a corrigir seus erros e aberta a novos dados e as novas interpretações. É justamente essa capacidade de autocrítica e autocorreção que está por trás do poder do empreendimento científico. E é por aderir a todos esses princípios que a ciência tem condições de avançar. Agora que discutir como a boa ciência é, eu vou descrever algumas características das pseudociências ou dos pseudocientistas. Isso vai escancarar as diferenças entre as práticas genuínas, sérias e rigorosas daquelas fraudulentas, enviesadas ou equivocadas. A ciência é uma busca genuína pelo que é verdadeiro, independente do que ele venha a ser. Já a pseudociência começa com uma conclusão desejada e depois retrocede numa engenharia reversa no intuito de confirmar apenas essa conclusão. Diferente das ciências maduras, as pseudociências não têm as defesas necessárias contra os inúmeros vieses que as contaminam. Ao contrário, os pseudocientistas defendem suas crenças como um advogado, rejeitando o ceticismo e as alternativas. A crítica é uma forma de garantir os padrões de qualidade científica. Na avaliação de um trabalho, um evento ou uma dúvida, os cientistas direcionam suas críticas à sua lógica e às evidências, mas nunca aos proponentes. Os pseudocientistas, obviamente, mostram clara hostilidade em relação a qualquer crítica desse tipo. Eles consideram qualquer crítica como sendo um ataque pessoal, mesmo quando de fato não é. Eles avaliam que as críticas dos cientistas são apenas um suporte ao status quo, ou uma mera hostilidade em relação às ideias novas. Em vez de aceitar a crítica construtiva como uma parte necessária do processo, o pseudocientista se sente perseguido. Esse fenômeno é tão comum que recebeu o nome de síndrome de Galileu, já que muitos deles se comparam a Galileu Galilei, que foi perseguido mesmo quando estava certo. Em ciência, o peso maior é dado às evidências. O processo mais delicado em qualquer pesquisa científica é justamente decidir que tipo de evidência é mais significativa e determinar quais explicações são mais prováveis. Esta é uma lição que os bons cientistas aprenderam e que os pseudocientistas menosprezam. Pseudocientistas tendem a aceitar qualquer testemunho ou relato que apoie a sua crença desejada. Muitas vezes, eles apresentam grandes volumes de evidências de baixa qualidade. Um exemplo clássico disso pode ser visto na pesquisa sobre OVNIs. Seus defensores consideram que o grande número de avistamentos de OVNIs seja por si só uma evidência convincente de que estamos sendo visitados por alienígenas, ignorando o fato de que um avistamento pode ser simplesmente uma falha de percepção que é tão comum à mente humana, o que, aliás, eu vou discutir na parte 4 dessa série. Todas as ciências têm seu jargão técnico que permite expressar conceitos técnicos complexos em terminologia precisa. Para imitar a ciência real, as pseudociências simulam um jargão científico. Elas empregam um linguajar aparentemente científico que carece de uma definição precisa. Por exemplo, há no mercado adesivos corporais que alegam ter poder de cura. De acordo com o fabricante, os corpos humanos operam em uma frequência energética ideal e atuam de forma a eliminar eventuais desequilíbrios, criando um efeito calmante, atenuando a tensão física e a ansiedade. Note que esse linguajar soa científico, mas ele traz nenhum conteúdo que explique de forma plausível os mecanismos de funcionamento desses adesivos, nem do ponto de vista da física, nem do ponto de vista médico. Essa verborragia vazia de conteúdo útil é sempre empregada para impressionar o público, que, em geral, é não especializado e acaba por acreditar nesse tipo de alegação. Muitos pseudocientistas selecionam as evidências que melhor se ajustam à sua narrativa, visando apoiar as suas afirmações. Nesse caso, apenas a evidência que apoia um dado argumento é usada, enquanto que as outras evidências que não apoiam ou vai contra ele é ignorada ou encobertada. Um exemplo marcante disso ocorreu quando os pseudocientistas das mudanças climáticas escolheram deliberadamente o período de tempo apropriado entre 1998 a 2012 para defender que não havia nenhuma elevação de temperatura no planeta, mesmo quando há uma tendência de aquecimento em andamento de fato. Uma das principais razões que leva alguém a aderir à pseudociência é que ela propõe uma resposta supostamente fácil para um problema reconhecidamente complexo. Isso é um forte apelo psicológico. Por exemplo, a quiropraxia clássica alega que todas as doenças humanas são causadas por pequenas luxações da coluna vertebral e, portanto, a manipulação da coluna pode ser usada para curar todas as doenças. Alegações desse tipo são tipicamente pseudocientíficas. Elas sempre são boas demais para ser verdade. Em um sentido mais amplo, esse recurso está relacionado à psicologia da crença. Todas as pseudociências tendem a ter um apelo psicológico particular, do qual fornecer respostas fáceis é apenas um exemplo. Um pseudocientista, ao apresentar suas hipóteses, não vai se autodeclarar um pseudocientista. Claro, o termo pseudociência é considerado pejorativo. Ele sugere que algo está sendo apresentado como uma ciência imprecisa ou mesmo enganosa. Isso é um motivo a mais para você ficar atento. Diferenciar a ciência da pseudociência tem implicações práticas na nossa vida, em especial quando se refere aos cuidados com a saúde, às políticas ambientais, públicas e educacionais. As pseudociências são o suporte para as atividades negacionistas, como o ativismo antivacina, para o curandeirismo e a negação das mudanças climáticas. Muitos colocam sua saúde em risco ao renunciar tratamentos médicos importantes com benefícios demonstráveis para a saúde motivados por pseudociências. Distinguir fatos e teorias científicas de crenças pseudocientíficas, como as encontradas em astrologia, medicina alternativa, criacionismo e homeopatia, faz parte da educação científica. Nem sempre vai ser fácil fazer essa distinção, mas ao longo dessa série você vai adquirir as ferramentas úteis para esse fim. Se inscreva no canal. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima.